O 14º salário INSS 2022 foi aprovado, foi aprovado em duas comissões da Câmara dos Deputados e agora tem uma liberação de dinheiro na sua conta do 14º salário. E é nesse vídeo que eu quero explicar para vocês o que é que está acontecendo agora, afinal tem muita confusão, você deve ter visto muitos vídeos sobre o 14º salário e você quer tirar essas dúvidas, afinal, qual é o valor do 14º salário, quem tem direito ao 14º salário e que história é essa do 14º salário na conta dos aposentados. Eu vou explicar tudo muito bem explicado para você, vai ser um vídeo direto, rápido e objetivo com muito respeito e muito carinho para você que é aposentado, pensionista do INSS. Porque aqui nesse canal é cidadania, é isso que eu gosto de fazer para você aposentado e pensionista do INSS. Esse vídeo começa agora. E olha só, claro que a notícia é importante para você, para ficar claro as coisas para você aqui nesse canal. Olha só, vamos começar o assunto direto. Quem vai ter direito ao 14º, eu vou explicar aqui muito rápido para você. Dentro do projeto original, inclusive vai aparecer na tela para comprovar tudo que eu estou falando. O 14º salário, ele foi aprovado para quem? Para o aposentado, para o pensionista, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. E quais são os valores do 14º salário? O valor do 14º salário, ele é limitado até dois salários mínimos. Então, significa que se você recebe um salário mínimo, você receberá até um salário mínimo de 14º salário. Mas, João, e se eu recebo um salário e meio e eu já tenho empréstimos, isso vai ser descontado? Presta bastante atenção nessa parte, que daqui a pouco eu vou explicar como que vai chegar esse dinheiro na sua conta e se vale a pena também. Afinal, eu vejo que muita gente já está pegando esse dinheiro e quem sabe você está com pressa também. Olha só, essa questão dos valores, quem recebe um salário e meio, será feito um cálculo proporcional. Agora, se recebe até dois salários mínimos, vai receber até dois salários mínimos. É isso que tem dentro do projeto, inclusive vai aparecer na tela o projeto completo para você conferir o que eu estou falando. Quem recebe acima de dois salários mínimos, será limitado ao teto de dois salários mínimos. Não significa que não vai receber, só não vai receber mais do que dois salários mínimos. É exatamente isso que vai acontecer. Mas, João, e essa questão aí de antecipar o décimo quarto salário, tem banco que estão fazendo, quais são os bancos que estão fazendo tudo isso? Eu vou explicar para você direto e objetivo. Se você está gostando dos vídeos diretos e objetivos aqui, aperta o botão do like e se inscreve nesse canal aqui, porque aqui eu quero atualizar muito bem vocês para você não cair nas garras de bancos, que é o que está acontecendo agora. Essa antecipação vai ser a mesma coisa que eu falei do décimo terceiro salário. Lá no começo do ano eu falei uma coisa assim, não façam antecipação do décimo terceiro salário, porque senão você vai receber um valor bem menor, você vai pagar uma alta taxa de juros, vai chegar no final, na metade do ano o governo já vai antecipar. O que é que aconteceu? Muitas pessoas fizeram antecipação, realmente se lascaram, por isso que eu quero que você escute aqui o que eu estou dizendo para você. Agora eu estou falando sobre o décimo terceiro. As pessoas que fizeram, antecipado, cobraram juros, sofreram por altos juros que o banco cobrou e sobrou isso aqui de dinheiro para essas pessoas. Quem é que é testemunho do que eu falei? Eu gosto muito quando as pessoas colocam aqui, eu sou testemunho, se eu estou falando a verdade que eu falei e eu avisei. Escreve aqui, eu sou testemunho, vão ver quantas pessoas vão ter aquele testemunho que eu avisei para não fazer. Mas agora, eu vou entrar no décimo quarto salário na conta dos aposentados, o que é que está acontecendo agora? Dois detalhes importantes, dois detalhes sobre o décimo quarto salário na conta. Um, gente, um que é verdade e o outro que é uma enganação. Eu vou colocar aqui primeiro a enganação para você não cair nesse golpe e depois a verdade. Então acompanhe até o final para você não perder esse direito. O décimo quarto salário, como ele foi aprovado já em duas comissões, isso repercutiu a nível de Brasil, está todo mundo só falando de décimo quarto salário, quando que eu vou receber, quando vai ser pago o décimo quarto salário. E aí, vários golpistas estão mandando mensagem no seu WhatsApp, em SMS, para você antecipar o décimo quarto salário. Dinheiro na conta dos aposentados. Você vai receber essa notícia aí no teu WhatsApp para você confirmar e mandar os seus documentos. Então, gente, compartilhe esse vídeo com o máximo número de pessoas, avisa que não existe essa antecipação pelo WhatsApp e por SMS, ok? Nessa não existe. Agora eu vou falar o que é a verdade para vocês aqui sobre antecipação. Tem bancos já fazendo, já antecipando o décimo quarto salário, mas o que é que eles estão fazendo? Como é que eles estão fazendo isso, João? Se só passou em duas comissões e ainda não está certo pela terceira comissão, como que os bancos estão pagando tudo isso? É o que eu vou explicar muito bem para você. Eu queria muito que se você gostasse desse vídeo aqui, compartilhasse para as pessoas saberem o que é que acontece. Tem bancos já fazendo essa oferta que é um CDC e muitos bancos já estão chamando isso de décimo quarto salário, que é um CDC, um crédito em conta, onde você solicita no banco. Eu não vou fazer aqui a lista de bancos, a não ser que você peça aqui no comentário se você quer essa lista de bancos que está fazendo esse décimo quarto antecipado. Escreve aqui, eu quero a lista. Se você escreveu, eu até falo aqui no próximo vídeo para você. Eu não vou fazer propaganda para os bancos aqui, mas se você pediu, eu até falo. Então o banco faz essa antecipação, ele cobra muitos juros e se não sair o décimo quarto salário, porque a gente sabe, ele ainda depende da última comissão, depois do Senado e ainda o Bolsonaro assinar. E se você fizer essa antecipação, não sai o décimo quarto salário, você está realmente pior, a sua situação se prejudica ainda mais. Então não faça antecipação do décimo quarto salário, avisa as pessoas que tem banco anunciando, mas diga lá. O João avisou que não é para fazer, porque um que não está certo que vai pagar, outro se não sair você se lasca, né? E o golpe que eu acabei de falar para vocês. Você achou importante eu dar esse renúncio para você? Deixa o comentário aqui, porque eu estou aqui para ajudar você. Eu vou deixar mais alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal, porque sempre vale a pena estar bem informado.